Olá, aqui é Isa Minatel, psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites, também diretora pedagógica da Escola Online de Paz, MundoemCores.com. Hoje ainda é segunda e esse é o nosso vídeo de segunda. Tem assuntos que parecem que procuram a gente. E essa semana passada eu tive duas queixas de um assunto que poderiam até ser desconexos. O primeiro foi um caso contado por uma diretora de escola, inclusive lá no encontro de pais que a gente fez na creche Educarte, um pessoal muito bacana que está cada dia buscando mais viver na disciplina positiva e nos recursos nobres de educação. E o segundo foi por uma grande amiga lá do Rio Grande do Sul com seu enteado. Os casos poderiam não ter uma conexão direta, se eu não perguntasse como as coisas se deram. O primeiro foi um menino que mordeu a menina na escola aos cinco anos, quando já não é mais esperado que isso aconteça. E o segundo foi o enteado da minha amiga que empurrou e bateu no amiguinho na escola. Como assim, Isa? O que essas coisas têm em comum? Bem, quando eu perguntei em que circunstâncias as situações se deram, a diretora da escola me contou que era uma competição. O menino foi atrás querendo vencer, a menina foi fazendo fusquinha provocando ele dizendo que ia vencer, ele foi querendo ainda vencer, ele avisou, eu vou te morder. Ela continuou provocando e ele por fim mordeu. Lá no sul, bem ao sul, o menino estava brincando de dança da cadeira, muito competitivo também, percebendo que não ia ter vez pra ele, que não ia sobrar uma cadeira pra ele, empurrou e bateu no outro amigo. E se eu não ganho, também ninguém ganha, né? Ou então se eu precisar bater, eu bato, mas eu ganho. E aí, o que eu quero trazer dessas situações? Olha só que interessante. A gente fica procurando problema nas crianças, quando na verdade a gente não se dá conta do sistema que está gerando problemas. Você percebe que por trás dessas agressões está a competição? Você percebe que a gente tem usado rotineiramente na nossa vida a competição pra colocar as crianças em movimento, pra fazer com que elas façam alguma coisa e pra também estimular aí de alguma maneira algum aprendizado? E é tão interessante porque Montessori, lá há 100 anos, já falou sobre isso. Ela falou, todo mundo gosta de educar para a paz, mas na verdade todo mundo educa pra competição. E a competição é a base de toda a guerra. Repito, todo mundo gosta da ideia de educar para a paz, mas na prática acabamos educando pra competição. E a competição é a base de toda a guerra. Então, enquanto a gente não parar realmente pra ver como é que a gente está educando e o que a gente está fomentando quando incita a competição o tempo todo, exacerbada, não estou falando num jogo, num esporte, mas estou falando dessa competição do dia a dia que a gente acaba incitando muito as crianças, até pra colocá-las em movimento, né? A gente acaba criando pessoas muito competitivas, exacerbadas na competição, né? E algumas pessoas já vêm com isso meio de fábrica, já gostam muito de serem, de se destacarem. E aí, quando colocadas num ambiente desse, não dão conta, não resistem, não aguentam ver que estão perdendo e partem pra agressão. Então, eu queria dizer, claro que a gente tem que intervir com essas crianças, conversar, ler livros, contar histórias também sobre isso. Mas, mais do que isso, quando a gente começa a ver a agressividade repetida por conta de competição, eu acho que é hora da gente reavaliar o sistema, a nossa cultura, aquilo que a gente, sem nem parar pra pensar se é bom ou ruim, tá repetindo ano a ano com as crianças. Então, vamos educar pra paz, vamos educar pra cooperação, vamos educar pra parceria, pra se ajudar, pra realmente ser amigo, pra realmente tamo junto. Ter esse espírito desenvolvido no coração das nossas crianças. O nosso mundo precisa disso. A gente precisa educar pra paz, como já disse Montessori há tantos anos. Bom, é isso. Espero que isso te ajude de alguma maneira. Deixa seu comentário, marca aí o que você tem achado dos vídeos. e inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Conheça os nossos trabalhos e outras coisas que a gente faz. Isa Minatel também no YouTube, também no Facebook. Isa Minatel.coach.família lá no Instagram. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.